No quarto eixo, regeneração, a Câmara, nestes últimos três anos, tem vindo a desenvolver um trabalho importantíssimo para as próximas décadas em matéria de regeneração urbana e social. Nunca escondemos, bem pelo contrário, que pretendíamos dar vida às nossas vilas e aldeias. Ora isto, só nos foi possível começar a desenhar e desenvolver com uma estratégia que iniciámos no primeiro ano de mandato, com a definição de 22 áreas de reabilitação urbana, ou seja, praticamente a totalidade das localidades do nosso concelho, onde as pessoas que tenham casas por recuperar têm um conjunto de benefícios fiscais e financeiros para o poder fazer. Interessa lembrar, para além de que Óbidos foi o único concelho da região centro que seguiu esta estratégia, quais são os benefícios que as pessoas podem ter? 1. Isenção do IMI durante 10 anos. 2. Isenção do IMT na primeira transação, caso queiram vender os seus imóveis. 3. Redução da taxa do IVA de 23% para 6%. 4. Incentivos em sede de IRS e em sede de IRC. 5. Apoio na elaboração de candidaturas a financiamento europeu para a recuperação dos imóveis. 6. Isenção de taxas de licenciamento. 7. Criação de acelerador de licenciamento. Toda esta estratégia procura concretizar um estímulo à fixação dos jovens do nosso concelho, bem como à atração de novas famílias. Com estas ferramentas, criamos condições ímpares de mistura de talentos e de criação de um sistema participativo, vivido e disponível à criação de mais riqueza. 8. Óbidos tem condições de excelência para atrair famílias de origem nacional e internacional. 9. Ainda neste eixo, temos vindo a concretizar um conjunto de requalificações urbanas, viárias e de saneamento que importa referir apenas a título de exemplo. 1. Até hoje, asfaltámos cerca de 30 quilómetros de estrada do concelho e vamos asfaltar neste último ano mais 20 quilómetros, o que totaliza cerca de 50 quilómetros de estradas mais necessitadas do concelho. 2. Aprovação do financiamento de 1,2 milhões de euros para a reabilitação das muralhas da Vila de Óbidos. 3. Outorgamos o contrato de empreitada da construção da ciclovia que liga a da Gorda ao Penhal. 4. Como podem ver, no âmbito das comemorações do feriado municipal, vamos ter a outorga de contratos importantes, aqui a título de exemplo, como a requalificação urbana dos armazéns do Vinho em Adagorda. 5. Requalificação do Largo de São Marcos. Depois do pedido de esclarecimento do Tribunal de Contas quanto à empreitada, enviaremos ainda, no início deste mês, para efeitos de outorga de contrato e consignação da obra e início da obra. 6. Através da nossa estratégia, conseguimos encontrar o mecenas para requalificar um dos patrimónios eclesiásticos mais importantes do nosso concelho. 7. O Santuário do Senhor da Pedra. 7. Um investimento de cerca de 1 milhão e meio de euros, cuja obra arrancará no início deste ano.